O Wagner, do Santa Mônica, acho que o Mano Menezes ainda vai voltar a comandar a Seleção Brasileira. Vai voltar, Tosco? Quando ele saiu da Seleção, era o melhor momento dele à frente da Seleção. Verdade. O problema dele é que ele teve muitas objeções dentro da CBF, né? Isso prejudicou muito o trabalho dele. A Seleção Brasileira acabou saindo no melhor momento. E o pessoal sempre criticava o Mano porque ele levava muito jogador do Shakhtar Donetsk, né? A gente lembra isso. Só que esses jogadores estão todos em grandes times do futebol europeu. Ou seja, um dia eu conversei com ele sobre isso. Ele falou assim, não, tá vendo vocês da imprensa? Me criticaram muito. Mas vocês estão vendo o Willian hoje no Chelsea. Começou a falar uma série de jogadores. Ou seja, ele tem uma pita ali de uma ponta de ressentimento ainda com essa demissão da Seleção.